Eles são mais rápidos que nós, não é? E o gajo veio a olhar para nós. E que caralho, és tu? Sou eu, sou eu. É que se fores assim pela estrada, consegues ver bem. Eu vou seguir sempre em direção a um monte novo, que dizes? Queres parar? Eu vou mandar direito a ele. Matei dois. Anda cá, anda cá, protege-me, protege-me, protege-me. Não me mates, não me mates. Desce, desce, desce.